Sejam bem vindos a cidade da ida do Urubu aqui em aqui na ida do governador Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2017 15ª rodada Flamengo que vem de parte contra o time do Cruzeiro placar de 1 a 1 do outro lado é o time do Palmeiras O Palmeiras que vem de vitória contra o time do Vitória placar de 4 a 2 De um lado o time do Flamengo que se encontra em 4º lugar com 24 pontos Já o time do Palmeiras com 22 em 5º lugar É o confronto dos milionários aí, o confronto dos times mais ricos aí do Brasil Vamos ver o caçado do time do Flamengo na tela Um gol, um gol, um gol com Thiago, Rodriguei Ever, Rafael Vaz, Miguel Trauco Marcelo, João Coelhar Everton Ribeiro, Diego Everton, Paulo Guerreiro Esse é o time do Flamengo Esse é o cascada do Flamengo, Lidia Ricardo Vamos ver o cascada do time do Palmeiras O Verdão aí que vem um gol com o Fernando Pras Jean, Mina, Luan, Michel Bastos Thiago Santos Keino, Roger Guedes, William e tudo Esse é o time do Palmeiras E o cascada do Verdão também Vai rolar a bola Aqui direto do estádio da Ilha do Urubu Aqui na Ilha do Governador A saída do time do Palmeiras E rolou a bola e começa Começa a 15ª rodada do Brasileirão da Série A Palmeiras e Flamengo Se ele jogava o time do Palmeiras Não conseguiu sair a bola Bater na parte do time do Palmeiras Bate aí Passa com o Dudu Dudu tenta rolar a bola Dominou, parou, prendeu Tocou a bola com o Thiago Santos atrás Já rolou a bola com o Gio de volta Gio deixou esse cruzamento Vem tenta do time do Palmeiras O cruzamento saiu Bateu na trave A bola vai entrar Mas já subiu a bandeira pro celular Ó a bola com o Roger Guedes O Roger Guedes senta no meio de dois Fé toque com o William Vou lavar com o Keno de volta Fiz o passo com o Dudu Dudu deixa esse cruzamento Vem balada tentando Palmeiras, Thiago Sensacional goleira do Flamengo Salve o Flamengo Escanteio Escanteio com o Palmeiras Batei Lá vem o Palmeiras na cobrança Em balada tentando tirar Do time do Palmeiras Volta a bola E é tiro de mestre para Thiago Batei Diego Lá vem Diego Sai da dança Diego Escapou bonito Diego Vai fazer um golaço Diego Bateu, chutou Pior gol Pior gol G 했os Do POR Flamengo Pário Goleiro aqui no estádio da Arena Durubu faz a festa torcida do Flamengo, o Flamengo sai na frente do Palmeiras, Diego não perdoa agora Flamengo, Palmeiras 0, faz a festa torcida do Flamengo, bela chegada rápida do time, agora com o Paulo Guerreiro, lá vem Guerreiro, Guerreiro tenta matar o jogo, mas não consegue, volta a bola para o time do Palmeiras, final do primeiro tempo, vamos aí, a bola rolar no segundo tempo, a festa do time do Flamengo, rolou a bola e começa, começa o segundo tempo com a festa do time do Flamengo, placar de 1 a 0 para o Flamengo, já vem Flamengo, tenta a jogada, cuidar, acabou com o Everton, Everton tenta rolar a bola com o Cuidar, cuidar com o Paulo Guerreiro, linda jogada, vem Flamengo, mandou para fora, mandou para fora e já estava subindo, mandou para o circular, Thiago Santos tenta rolar a bola, perder a bola, recupera o time do Palmeiras ainda, Thiago Santos posiciona em capa para o Tietê, Tietê cortou o primeiro, Tietê bateu, mandou para fora, inacreditável, Tietê perde o gol feito, e a tira de meta para o Flamengo bater, arão, rolou a bola com o Diego, Diego tentando meio de 2, ainda rolou a bola, vem tentando o time do Flamengo, sai perdendo o prazo, errado, mandou para fora, inacreditável, perdoou o gol feito, Diego, e a tira de meta para o Palmeiras bater, Everton te achou esse cruzamento, vem tentando o time do Flamengo, Everton para o cruzamento, vem o Anani tentando, sai errado ainda, recupera, vem o Flamengo, puxou, te mandou para fora, é a pena, tiro de meta para o time do Palmeiras bater, e eu vi o Palmeiras agora, o Tietê, rolou a bola com o Roger Guedes, Roger Guedes, indo obtendo a jogada, Roger Guedes, escapou do primeiro, vem na avançada de Roger Guedes, fez o passo com o William, o William, escapou bonito o William, tenta de caráter o goleiro, sai, tchau, gotinha, o time do Flamengo, foi mal na área, tentando tirar o time do Palmeiras, sai errado o Palmeiras, tentando cuidar, arão, rolou a bola, tentando chute, mandou para fora, e a tiro de meta, Fernando Pras, batei, tem peça o time do Palmeiras, sai perdido o jogo fora de casa, tenta da jogada, não consegue, volta a bola para o time do Palmeiras, sem tida do Flamengo, e não tem passada, fim de jogo aqui no estádio, o Flamengo vence para a Cardiú, 0-0 o time do Palmeiras, até a próxima galera, se você gostou de assistir o outro vídeo, também se inscreve no nosso canal do Brasil e muito mais, também deixa para ver se dá feedback, e conversa mais com a galera, o canal é que se inscreve no meu campo, falou!